e fala meu povo e aí gente vou aqui começar a fazer a vossa copia aqui dos ovos da das galinhas da angola né dos capotes e dos guiné vamos ver aqui se a gente faz aqui no celular vamos ver se a gente vai ver aí algum guiné aí né nos ovos se os ovos vai tá galado ou não viu acompanha aí como fazer a vossa copia aí de ovos de guiné e aí gente tô fazendo aqui já o que vocês acham aí ó fazendo aqui a vossa copia dos ovos é meu celular não tem capinha mas tá dando para ver aí gente está dando para vocês verem direitinho né a luz aí a luz está ficando gente tem uma marca zinha aí no meio aí ó tipo um sangue mas eu acho que não tá e aí a gente vê que direitinho você vai se mexer tô achando que não tá galado gente esse ovo começou a se formar aí ó tá dando para vocês verem direito tem tipo uma rodazinha de sangue aqui ó e foi começou a se formar o embrião mas não gerou não viu gente tô achando que sei que não tá não gerou o capote aí né o angolozinho macho e aí dá para gente ver aí por dentro aí tem um raiozinho de sangue ó estão vendo aí o raio de sangue ó mas aqui não não na não gerou o capote aí o guiné né vamos pegar outro aqui para ver é isso aí meus amigos vamos olhar agora aqui esse outro né esse aqui gente são os ovos que um amigo meu me deu né de guiné ó capote né da galinha da angola rapaz olha esse daqui aqui não tá aparecendo é nada viu não tá aparecendo nada gente sei que a luz tem que entrar tudo nele e isso aí gente ó tá aparecendo nada não esse aqui viu não tá galado esse aqui eu acho que não tá aqui não formou não gerou nem um embrião vocês estão vendo aí o ovo tá embaixo aqui tem tipo uma bolha rapaz tipo um bolhazinho aqui embaixo gente ó o que que vocês acham aí gente esses ovos tão galado os dois primeiros aí ou não é tipo um bolo não tô conseguindo ver nada aqui não tem que ser ver se esse meio pelo fundo tô achando que não tá galado gente vou fazer aqui daqui a pouco melhor a gente ter certeza né no celular com a capinha gente é bom no celular que tem a capa né mas eu acho que não tá gente nenhum dos dois eu e um dos dois tá galado não pegar outro aqui para ver isso aí gente agora vamos olhar aqui a voz copia dos ovos da da minhas capotas né dos meus guiné daqui é das minhas aí gente vamos ver se cheirou alguma coisa aí né eu também não tô vendo nada gente eu tô conseguindo ver alguma coisa preta ali no meio do mesmo jeito tem aquela bolhezinha aqui embaixo redonda o que que vocês acham aí gente olha aqui em cima aqui mas é tá galado não eu também eu acho gente ó apesar daqui em cima tá um pouco escuro mas eu acho que não se formou nada aqui não tá parte escura em cima aqui ó tá vendo amor como tá escuro aqui em cima ó tá vendo mas não se formou nada aqui também não e aí gente ó outra aqui ó do mesmo jeito parece que não tá galado né daqui a pouco volta vou tá fazendo a voz copia novamente com celular aqui que eu tô gravando com a capinha né mas a gente dá pra ver aqui que não tem nada gente não tem raio de sangue não tem nada só uma partezinha preta lá em cima tá galado não tá galado viu achando que não tá vou olhar aqui direito com celular na capa pra ver mas dá pra ver ó o ovo tá normal aí a cor dela não tem nada não tem um raio de sangue não tem uma veia não tem nada não tá galado viu tá não não sei se tá ou não tá vou olhar aqui direitinho gente acho que não tá tá aí gente mais um se eu não me engano aqui já é o quinto ovo são nove ovos ó olha ó não tá galado não não tem a marca de sangue nem nada o ovo tá amarelo por dentro transparente gente ó vou fazer daqui a pouco aqui a voz copia novamente com celular na capinha mas dá pra ver ó o ovo tá totalmente amarelo ó não tem nada dentro ó nem não se tivesse aqui o cara via a gema dá pra ver só a gema dele solta dentro não se formou nada não dentro o que vocês acham aí gente eu pra mim aqui não tá galado viu ó o ovo tá todo amarelo ó não dá pra ver nada aqui dentro tá aí gente isso aqui já é acho que é o o sexto ovo ó olha aí como é que tá ó também não tem sinal de de gema ó ó de formação aí né do angolo tem se mexe alguma coisa lá dentro mas é só a gema solta não tem veia não tem uma veia não tem nada gente ó olha aí ó tem alguma coisa preta aqui dentro mais escura assim um pouco mais é a gema que estivesse formando alguma coisa aqui era pra ter o sinalzinho do embrião né e as via né era pra tá asia do os capotes aí da zangola e não tá tá aí gente aqui é mais um da minhas da veia né da da minhas angola ó vou fazer só esse daqui gente eu vou mudar aqui de celular depois voltei com vocês viu mas esse daqui gente também não tô vendo nada opa derrubando aqui olha aí gente pra vocês verem ó como aqui também ó a pessoa não vê não aparece nada ó não aparece sinal de raio daquelas raiozinhos de sangue né que é pra aparecer não tá aparecendo ó vocês tão vendo aí não tá galado não gente os ovos do guinével é de lascar a incubação perdida tá não que tem nada dentro aqui é só a gema eu acho vocês comentem aí gente daqui a pouco eu volto com vocês aí mostrando mais alguma coisa aí viu mas acho que não tá galado não gente esses ovos aqui tá não aí gente como sabia ó se o ovo tá galado com o pintinho aí com 4 dias ó aí posso copiar aqui ó pra vocês aí tá vendo aqui no meio aqui do ovo ó que a gente vê os raios de sangue ó aí ó tá vendo aí sim gente o ovo tá galado ó tá galado e tá se formando aí o pintinho e aí Obrigado.